Rapaziada do céu, voltamos com tudo e hoje temos mais uma novidade, né? Todo episódio do modo carreira jogador tem tido novidades e hoje vai ser uma velha novidade. Vamos voltar com a câmera que a gente usava antes, porque vocês estão pedindo bastante nos comentários e hoje a gente vai ter uma decisão meio que oficial, tá? Assistam o vídeo aí e depois comentem. A câmera antiga que a gente vai usar hoje ou a câmera que a gente tem usado nos últimos vídeos, tá? Aquela que é mais angular, assim, e parece mais uma transmissão mesmo de TV. Comentem aí, tá? Depois que você assistiu o vídeo. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários e vou ver aí o que o pessoal tá falando. E se tiver mais comentários em favor dessa câmera que a gente vai usar hoje, a gente continua com ela. Se tiver mais comentários em favor da outra câmera, a gente volta pra outra câmera. Olhando o calendário, gente, ó, tem Liga dos Campeões, hein? Tem The Champions, episódio passado foi excelente, a gente recuperou nosso prestígio. Jogamos muito bem, a gente mudou a posição pra ponta esquerda, já estamos em segunda aqui na Premier League e agora vamos pegar o Leeds, que tá na penúltima posição, tá? Na penúltima posição, o City encaixou o seu jogo, tá jogando bem de novo. Inclusive, o Guardiola tem feito o seguinte, a ponta direita tem sido alternada entre o Jota e o Palmer e o Foden entra no segundo tempo. Cara, o Palmer e o Jota têm jogado muito bem, tá? Eles encaixaram muito bem, o resto do time começou a fluir bem. A chave foi a gente ter ido pra ponta esquerda. Parece que a gente foi pro ponto esquerdo, o time todo começou a jogar melhor. E vamos começar com tudo agora, já deixando o seu like, tá? Bora pra cima. Inclusive, tem gente que ficou falando, né? É... O cabelo novo tá dando azar, né? Muda o cabelo que ele volta a jogar bem. Em episódio passado, mesmo com esse cabelo novo, a gente jogou muita bola. Olha só o que foi isso, mano. Mas peraí que a câmera não tá certa, gente. Pronto, rapaziada. Agora sim, voltamos com a câmera tradicional, tá? Ih, rapaz do céu. Boa, Tomori. Tocou errado. Olha o James com liberdade. Boa, Tomori. Ou Tomori, né? Nunca sei o nome do cara, mano. Enfim, é um desses dois. Tomori ou Tomori. Enfiado de bola. Haaland vai passar no meio. Que bolão pro Haalandinho. Tem a chance de soltar o pé. Que defesa, mano. Que defesa do Rui Silva. A gente virou batedor de escanteio no City, né, mano? Aí, aí, aí. Já pensou, faz um gol olímpico, mano? Tentamos, né? Se faz, esquece. O Haaland tenta o lançamento por cima. A gente vai em cima aqui do Akanji, que é E-City. É o Rubem Dias na marcação, né? O Rubem Dias tem feito uns jogos bem mais ou menos, né? Alguns jogos ele vai bem, outros ele vai bem mal. Não tem um meio termo, né? Não tem tipo umas partidas ok dele. Ou é muito bom ou é muito ruim. Aí, ó. Quase perdeu a bola. Tá maluco. Ó o Roderick. Solta na gente. Já toca no Haaland. Haaland devolve bem. A gente vai tentar aqui no meio. Na hora que fazer o passe pro Haalandinha, acabei perdendo. Ó o Haaland. Já passa. Já toca mal. Quase. Vitinha recuperou. Volta pra gente. Chutei em cima do Haaland. Vamos brigar. Estamos brigando. Que isso, mano. O jogo muito brigado. City tá melhor, mas a gente não consegue ter calma aqui na hora de fazer a jogada. Perigosa, né? Tem um pouquinho mais de calma. Arrancou o Theo Hernandes. Se manda. Lá vem os caras. Bateu. Não. Quem fez? Ele sai na frente. Vou ter que ir pra virada, mano. O jogo tava meio morno. A gente não conseguiu atacar. Ele foi numa atacada e ganhou do Tomori. O Theo tentou alcançar. Não conseguiu. O Rubem Dias demorou pra fechar. 1 a 0 pro Leeds. Que é o vice-lanterna. Aí não, né, o City? A gente tem que ganhar esse jogo, mano. Boa. O cara já tentou pegar a gente. A gente solta no Haaland. Haaland devolve. Boa. Vamos pra cima de novo. Dribando bem. Boa bola lá atrás. É o Balehan. Mandeu. Briga boa. Briga boa. Ah, juiz. Não. City meio morna a partida, gente. Não tá fechando bem. Não começou bem aqui o vídeo, hein. Boa jogada. Já tô aparecendo pelo meio. Ai, tocou mal, velho. Era só tocar de primeira, mano. Não precisava nem dominar a bola. Ó o Vitinho. Ah, mais uma vez. Desarmado. Pro Haalandinho. Gol. Linda assistência. Nem foi tão difícil assim, né. Foi o básico, mas foi bonito. Ó lá. O Rodri achou a gente. Deu tapinha pro Haaland. Botamos o Haaland na cara. Vai, Haaland. Marca o gol pra empatar. Vamos lá. Vai entrar o foda. A gente precisa entrar no jogo de vez. O City não tá conseguindo manter aquela pressão característica. Ah, não. Guardiola. Botar de lateral. Esquerda tá de sacanagem comigo. Não é possível, velho. Pelo amor de Deus. Boa, recuperamos. Já vou por aqui. Sai daí. Já vou na velocidade. Bolão pro Tel. Perdeu. Mano, que passo que a gente deu pra ele, velho. De novo o Lucas. E o Haaland. Já solta no Haaland. Ele toca aqui. Ai, perdeu a bola. Boa, o time tá bem melhor. O time tá bem melhor. Já vamos tocando bem. Não, o Folden segura. Bola chegando a gente. Tentei ir na frente. Não deu. Pressão no goleiro. Saiu bem. Olha o Tel correndo atrás. Ficou pra trás. Lá vem o Leeds. Consegue cruzamento o Rubem Dias. Vamos tentar. Vamos tentar. Ai, Haaland. Que passo foi esse? Boa, boa, boa. O Folden tocou na estica aqui. A gente vai tentar alguma coisa. Escapou bem. Lá vai ele. Faz o cruzamento. Não. Pelo amor de Deus. Por que o Haaland e o Folden não foi na bola, mano? Nem sabia que essa bola ia pra mim agora. Cara, inacreditável, mano. Recuperamos. Escapou. Vamos lá. Tem uma chance. Golaço. Gol. Pra decidir a partida. Rapaz do céu. Passando sufoco. Mas que raiva. Aquela bola que eu cruzei na área era pro Folden. Ele não foi. Deixou pro cara lá atrás. Ele perdeu o gol. Rapaz do céu. Tentando aqui. Tava até tenso, gente. Não conseguia nem falar nada. Na hora que eu tava tentando. A gente consegue receber um bom passe. Finaliza bem. O Haaland vai saindo. Que não fez uma boa partida. Apesar do gol. E o City consegue uma virada importante. Jogando mal? Jogando mal. Mas viramos. Seguinte. Agora tem jogo pela seleção brasileira. Eu vou simular, gente. Já falei pra vocês que não tem como, mano. Ficar jogando aqui amistoso o tempo todo. E são sempre os mesmos amistosos. Dessa vez até mudou, né? Mas a gente vai simular nessas duas partidas. Eu vou mandar direto pro dia 17 já o jogo contra o Burnley. E cara, com a nossa vitória a gente ficou ainda na segunda posição. Olha como tá disputado isso aqui, velho. Primeira Liga realmente pegando fogo, né? 16, 16, 16, 16, né? Do quinto ao segundo. Todo mundo com 16 pontos. O Everton muito melhor com 20. Quatro pontos de diferença. É uma vantagem bem grande. Só que a gente tem um jogo a menos. Então, a gente pode tirar um pouco dessa vantagem deles. Bom, na briga da artilharia. O Haaland tá brigando. É o artilheiro do campeonato junto com outros dois jogadores. E a gente... Já tá aparecendo aqui? Será, mano? Eu não achei a gente... Tô aqui, ó. Com três gols. Tem que marcar mais gols. Mas a gente começou a melhorar agora, né? Episódio passado. Porém, na assistência, a gente vai liderando com seis. Tá questão de tempo pra gente brigar pra essa artilharia aí. E agora a gente tem um jogo contra o Burnley, que tem quatro pontos. A gente vai jogar em casa. E o time todo descansadinho. Bola rolando, hein? Bola rolando no estádio do Atlético. Do Atlético. O que eu ia falar, velho? Do City, mano. Tá escuro o estádio. Estranho, né? Fô louco. Duas saídas de bola erradas já do City. Então o City é um time que não tá passando confiança na defesa, mano. Boa. Tabelinha saindo. Boa jogada. Nossa, eu mandei passar no Haaland. Não entendi o que aconteceu, mas deu certo. Lá vem o Haaland. Defesaça. Tava impedido. Mas juro pra vocês, minha intenção de passe era no Haaland. A bola foi lá... Opa! Vambora, vambora. Ai, Haaland. Mano, eu não peço esses passes que o Haaland dá de primeiro e ele erra todos. Mano, é impressionante. O cara deve ter um passe em... Eu vou ver algo ali. A habilidade dele de 50 no passe. Não é possível. Tomou ele driblado. Golaço. Rapaz, é um time que não passa confiança atrás. É impressionante. Tomou ele foi tirado pra trouxa agora. O que é isso, velho? Olha lá. Driblou. Nossa, mas driblou fácil. Mas rabiscou lindamente. Estamos atrás de novo. Já é outro jogo que a gente começa atrás. Vamos aparecer aqui. Já domina bem. Aí, Haaland. Que presente, Haaland. Tocou por quê, Haaland? Tocou por quê? Ó, chega na gente. Já solta. Olha a chance. Defesaça do Aldeiro. Vamos lá. É, Haaland. Toca no Lucas. Traz no meio. Tentou o chute. Brigou. Bateu. Gol! O famoso gol. Cagado. Também vale. Gol de sorte. Uma bola sobrada. Quem chutou, ele sobrou, né? De novo pra gente. Mas o artilheiro é assim, gente. Não tem tempo ruim, né? Ele sempre tá tentando. Pedalou, ó. Bola voltou. Bateu no nosso braço. Bateu na barriga. Sobrou na frente do goleiro. Chuta de novo. E empatamos a partida. Ó o Castanho. Vindo pra cima. Tocou no meio. Ai, ai, ai. Que perigo. Nossa Senhora. Bora pra cima. Já vim buscar a bola aqui atrás. Quero sair com a virada no primeiro tempo. Vamos levando. Levou mais um. Agora perdemos no corpo, né? Vitinha. Tocou. Tel. Haaland. Tocou mal. Brigou. Voltou pra gente. Bateu no cantinho. Oportunismo. 99. De novo, né? Uma bola que sobrou foi um passo. Mas meio que uma sobrada ali. Só chuta, filho. Só chuta pra sair com a virada no primeiro tempo. Olha lá. A gente brigou pela bola. Atrapalhou o Bellingham. Solta no nosso pé. E aí, mano. Finalização tá em dia. Boa. Vai escapando. Haaland. Haaland agora tocou bem. Agora tocou bem. Agora tocou bem. Toma. Gol. É mais um hat-trick dele. Ah, agora o Haaland fez direitinho o pivô ali, né? E a gente não perdoa. Faz três gols. Marca o seu hat-trick. Tamo muito on, gente. Boa bola. Já soltei no Haaland também. Bom passe. Haaland segura. Vai na velocidade. Vai o Haalandinho. Vai ganhando no corpo. Lá vai Haaland. Tocou. Cruzou. O Thelma cruzou mal. Vamos lá. Boa bola. Isso. Olha o Palmer. Toca do lado, James. Já deu opção aqui. Demorou até, né? A gente sai pro lado. Aí sabe o que faz. Aí sabe o que faz. É mais um dele. Ele marca o quarto. Nem acredita, gente. Nem ele acredita. A gente pode confirmar que a gente voltou à nossa melhor fase, né? Desde o vídeo passado. Agora mais esse vídeo aqui já metendo gol pra caramba. Voltamos a atuar no nível que a gente tava no PSG. Olha lá. Fake shot. Sai da frente do zagueiro. Chuta de esquerda. Golaço. Olha o Haaland. Que bola do Belleran pra ele. Pra fazer mais um. Gol. Gol. Cinco gols em uma partida. Senhoras e senhores. Lucas. E o passe do Belleran, hein? Mano, que bola foi essa? Olha o passe que ele deu. A gente só escolhe o cantinho. Tira muito bem do goleiro. E marca. Bola pro Lucas. Já domina. Ele se manda. Escapa pelo meio. Sai! Ai, mano. O goleiro pegou. Ia marcar seis em uma partida, velho. Mano, que defesaça do goleiro, na moral. Foi uma patada. A gente mandou muito bem no lance. O ataque vinha com perigo. Já soltei no Werner. Werner devolve. A gente tem um espacinho aqui pra tentar a velocidade. Escapamos dos dois. Lá vem ele. Lá vem ele. Pra fazer, pra fazer. Não! O goleiro resolveu pegar tudo. Mano, que defesa de novo. Milagrosa, tá? A gente finalizou bem, pô. Nas duas vezes. A outra ele pegou uma pancada agora, mano. Eu tirei dele. Ele saiu de uma forma. Parecia o goleiro da Argentina no final da Copa do Mundo. Olha como ele estica, mano. Pra pegar. Que isso, velho. Que defesa. Ele já tinha saído meio que dele a bola, ó. Impressionante. Só queria marcar mais um. Senhoras e senhores, podemos falar que humilhamos na Premier League cinco gols em uma única partida. Dá o troféu pro homem. Vai não só a bola do jogo, mas um troféu de melhor jogador da partida. E uma dessas a gente ganha até do mês, hein. Ganhar uma cartinha em forma no FIFA. Aquela cartinha de jogador do mês. Acho que a gente merece. E as notícias não mentem, né. Cinco gols. Aqui a Lucas marca cinco e se destaca. Cinco gols de Lucas Stroy em defesa do Burnley. Mano, realmente, né, cara. Quem foi o jogador do mês? Foi o jogador do Everton. Mas deixa eu ver se a gente chegou a concorrer, tá. Mas foi antes dessa partida aqui que a gente meteu cinco gols. Eu acho que no próximo mês a gente tem boas chances de ganhar se a gente continuar jogando em alto nível aí nos próximos jogos da Premier League. Mas agora a gente tira o foco da Premier League porque a gente tem Champions League. A gente tá com quatro pontos em primeiro, mas o grupo tá meio embolado. O Monaco, que era o favorito junto com o City, tá na última posição. E aqui o FC, SB e o Genk. Estão ali com três pontinhos. A gente vai pegar o Genk fora de casa. Não podemos dar mole nem pensar nisso, né. O artilheiro do campeonato era o jogador do outro time. Ainda é. O Mikulescu. Tem cinco gols do artilheiro isolado. Sangue nos olhos e vamos lá tentar vencer aqui fora de casa na Champions League. E a bola rolando. Bola rolando e rolando muito. Ó, o Theo adiantou a bola e perdeu. Não, não vamos tomar. Isso. Vai, vai, vai. Já podemos tentar uma arrancada por aqui. Que bola pra ele. É ele. Olha o chute merecia. Merecia. James fechando. Boa bola no meio. Boa, Rubem. Vai. Vai em cima. Vai em cima, time. Isso. Saiu bem agora o goleiro, hein. Tentar ajeitar. Boa bola no Ralandinho, Lucas. Já deu opção pra ele. Deixei uma bola escapar. O cara foi bem. Opa. Boa bola. Soltou no Haaland. Haaland começa de novo. É o Vitinha. Tentou por cima, não deu. Que jogada. Olha a jogada. Golaço. Golaço. Haalandinho marca. Mano do céu. Quando o Bellingham se aproxima do Lucas e do Haaland. As coisas funcionam muito bem. Mais uma vez o Bellingham aparecendo bem. O Lucas trabalhando com o Haaland. E aí, mano. É difícil segurar. Olha como a gente faz o passe. Aparece. Recebe. Toca. O time troca a passe rapidamente. Envolve o adversário e faz o primeiro. Boa. O Haaland ganhou. Mano, mandou bem o Haaland agora. Vitinha. Já tocou e tocou bem. O zagueiro brigou. A gente consegue ganhar. Solta para o Haaland. Pegou o goleiro. Vai voltar na gente. Vamos para cima. O zagueiro não deixou. Eu vou botar na frente. Vamos fazer pressão aqui. Não existe não. Uh, vou ser expulso. Mano, vou ser expulso. Certeza. Caraca, mano. O que eu fiz, velho? Tá maluco. Ah, não. Caraca, mano. Perdi a cabeça, velho. Eu tentei dar o carrinho. Pensei que ia pegar de lado. Mas pegou... Mano, vamos até ver o replay de novo. Que foi feio o negócio. Vamos ver o lance. Eu fui tentar fazer a pressão e fechar o passe do cara. Eu pensei que o meu carrinho ia sair de lado. Mas olha o que ele fez. No momento que eu ativei o carrinho. No momento que eu apertei o botão para dar o carrinho. O jogador protege a bola. E aí, mano. Olha isso, cara. Mano. Isso aqui. Não foi nem para vermelho, tá? Isso aqui, mano. Foi para uma prisão. Imediata. Era para estar indo para o presídio, velho. Com as duas solas. Com as duas solas na perna do maluco. Olha lá. Tem nem que... Mano do céu, velho. Que isso. Foi muito forte, velho. Foi muito forte. Não tem jeito. Tinha que ser expulso. Bom, rapaziada. Vamos ir para o resultado. Fazer a simulação. Espero que não prejudique o time. Ganhamos ainda. James fez o gol. Cara, a gente foi expulso aos 37 minutos. Que isso, velho. Prejudiquei muito a equipe. Mas muito, velho. Foi a minha primeira expulsão da carreira, tá? Primeira expulsão da carreira. Na moral mesmo. Deixa eu ver até se vai aparecer alguma coisa na atividade. Cartão vermelho recebido. Deixa eu ver. Peça desculpas, culpar a arbitragem, conversa com o treinador. Vamos pedir desculpa, né? O mínimo. Aquela voadora ali que a gente deu com os dois pés altos, mano. Tá doido. E deixa eu ver aqui. Emocionalmente na partida da UEFA Europa League. Tá. É, não tem nada falando sobre a nossa expulsão. Pensei que ia ter até, mano. Bom. Então o próximo jogo da Champions a gente vai estar fora. Porém, a gente tem um jogo aqui da Premier League contra o Arsenal. Um jogo grande até. Não, um jogo grande, mas é um jogo pesado, né? O Arsenal tá em posição. O Arsenal tá ali, ó. Tá com 16 pontos. A gente tem 19. A gente tá com um ponto atrás do líder só. Só que a gente tem um jogo a menos. Então a gente pode virar o líder do campeonato. A gente tem que vencer o Arsenal no Emirates Stadium. O que é bem complicado, né? Não é fácil. E vamos ver se a gente mantém a cabeça no lugar. Perdemos a cabeça. Expulso. E agora a gente tem um jogo pesadíssimo na Premier League contra o Arsenal. O que tem esse time aí, ó. Ali na esquerda. Não sei quem é esse. Não, não deve ser o dele ali na esquerda, né? Tapsoba, um bom zagueiro. Germain na zaga. Tem o Petters. Douglas Luiz tá aqui. Benacer, Poado, Odegaard. Desce de ponta. Nossa Senhora. Isaac na ataque. O ataque é bom. O Ransdale também é bom no gol. Time meio estranho do Arsenal. E vamos lá. Começa a partida. Ih, Arsenal saiu mal, hein? Saiu mal entregando o passe. Lucas. Pedaladinha. Vai levando. Boa jogada. Invadi a área. Solta o pé pra fora. Boa jogada, mano. Já fomos recortando todo mundo ali, né? Driblando, levando, carregando. Pai do céu, a gente tá bem, hein? Deu um perdido aqui. Cruzamento. Olha o Haaland. Não deu. Traz pelo meio. Nossa, na trave. Vamos brigar de novo. Tira a zaga. Que isso, velho? Pressão total do City. Opa, que girada linda pra cima. Boa, time. Corra, lá. Não vai na arrancada. Que isso? Que jogada monstruosa de horrível foi essa? Jogo muito disputado no meio. Uh, o Poado cruzou muito forte. Tira da Itel. Escapa bem aqui. Vamos levando. Linda jogada. Se manda ele. Levou bem. Tem a chance. Sobrou no Haaland. Gol. Haalandinho faz. Cara do céu, mano. A gente foi carregando. E olha só como a gente demorou um pouco pra chutar, velho. A sorte que o Haaland tava ali. Mas a jogada nossa foi linda, né? Foi driblando, carregando bem. 1x0 pro Arsenal. Quer dizer, pro City. O Barça não, não. Opa. Opa. Olha a finta. Se manda. Ai, mano. Perdi o tempo do chute, velho. O time vai tabelando. Olha o passe do Belleran. Gol. Abraça ele, vai. Abraça o Belleran. Abraça. Não quer abraçar? Então tá. Abraça o Belleran. Mano do céu. O Belleran é o mestre dos passes, cara. Ele acha os passes assim que parecem normais. Mas a maioria dos jogadores jogando aqui controlado pela CPU não faz. Ó. Toma. O City faz 2x0. A gente vai amassando. O Arsenal não tá mal na partida, na real. É que eles tão errando muito passe ali. A gente tem recuperado as bolas e a gente tem conseguido feito bons ataques. É isso. 2x0 por enquanto pro City. O City já vem pra cima, mano. Tô fora de posição. Vamos sair daqui. Já tocando o Belleran ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ó. Já tentando um passe diferente. Mas só porque eu falei que ele sabe o que faz ele errou agora. Tem 2 nele, hein. Boa. Boa recuperação do time. Já escapa bem aqui do Douglas Luiz. Olha que bola pro Haalandinho. Vai Haaland. Perdeu. Pois é. Eu pensei que ele ia fazer, velho. Pô, que bola, hein. Isaac ganha na velocidade. Boa. GTP com a mão, né, meu goleiro? Mas tudo bem. Tá bom o jogado. Aí o Haaland foi bem, hein. Mas na hora do passe, o Haaland. Eita. Boa, Haaland. Esquece o que eu falei. Lá vem ele. Pra fazer mais um. Pega lá, meu goleiro. Pra fazer mais um. Gol. É mais um dele. É mais um dele. Pra fazer mais um. Que isso, cara. Falei mal do Haaland o tempo todo nos passes, né. Agora acertou um. Finalmente. Tava fácil também, né. Mano, se o Haaland perde esse passe, se ele erra esse passe. Mas eu ia enxergar tudo aqui, velho. Tô brincando. Mas que ia ficar pistola aí. E a gente acerta. Boa finalização. 3x0, hein. 3x0 contra o Arsenal. Que resultado espetacular. Lá vem de novo. Boa bola do Foden. A gente pode fazer mais um. Lá vem ele. Lá vem ele. Pra fazer mais um. Matada. Gol. 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 Fazer mais um. Segue amassando na Premier League o camisa 10. Que bolão do Foden, hein. É, Arston. Vocês estão sendo humilhados em casa, velho. Patada, né. Rapaz, a gente marcou um hat-trick e nem tinha notado, velho. Que isso. Mais um. Tamo voando. Literalmente. Que vitória, amigos. Ó, e com isso a gente virou o artilheiro isolado da Premier League junto com o Haaland, tá. Só pra vocês terem uma ideia. A gente tá com 11, o Haaland em sétimo segundo. E a gente é o cara que tem mais assistência também na Premier League. A gente virou a chavinha, tá. Chegamos com tudo de fato na Premier League agora. Vamos continuar nessa pegada, rapaziada. Tamo jogando muita bola. O City às vezes dá uma dormida na parte defensiva, mas tem jogado melhor também. Bellingham fazendo boas partidas. Haaland fazendo gols. A gente também. E é isso. Vamos continuar essa jornada. Tamo junto. E até mais.